Música Conversando agora com Alessandro Gergoli Filho, que é CFO da Isacetep, mais uma das empresas ganhadoras do troféu Transparência. Alessandro, primeiro, parabéns pela conquista. Obrigado, Sandro. É um prêmio muito importante para a companhia, porque além de demonstrar a relevância que a Transparência tem para uma empresa de capital aberto, que precisa divulgar informações no mercado e isso é valorizado no mercado, também é uma forma de reconhecer o time da contabilidade envolvido na elaboração dos materiais de divulgação relativa a essa divulgação e a qualidade desse material. Então, é uma forma de reconhecer também o trabalho que é feito pelo time, time grande, que se dedica para conseguir trazer os dados contábeis e acompanhar para o mercado em uma condição que não é tão fácil no Brasil, dadas as regras contábeis que não são simples. Então, acho que é um reconhecimento importante para o time e para a companhia. Você falou do time das pessoas. Aqui a gente está falando das demonstrações financeiras mais transparentes do país. Mas a cultura da Transparência tem que estar impregnada também em toda a equipe, senão não dá para elaborar só um último documento transparente, né? Com certeza. É um tema relacionado à ética também. Então, acho que a companhia precisa ser ética e precisa demonstrar isso, né? A Transparência acaba levando essa ética, o comportamento das pessoas da companhia para o mercado. Então, acho que isso demonstra que a companhia, quando ela se expõe a transparente, ela se expõe positivamente. E isso acaba sendo reconhecido pelo mercado, o que é muito bom para a companhia. Como a tecnologia tem mudado esse cenário? Ela tem ajudado as empresas a serem mais transparentes? A tecnologia ajuda porque, primeiro, ela facilita o trabalho com um volume grande de dados. Então, cada vez são mais dados para a companhia. E a tecnologia também ajuda na avaliação desses dados. Então, a transparência possibilita... A tecnologia possibilita que a gente trate esses dados e dê mais transparência para as informações da companhia. Estar aqui na entrega do Troféu Transparência nos próximos anos, a gente está chegando em 25 anos daqui a pouquinho, do Troféu Transparência, é também um objetivo de vocês? É uma consequência. O objetivo nosso é trabalhar bem, com transparência, trazendo isso para a sociedade. E se fizermos isso bem feito, como a gente tem feito, acaba tendo reconhecimento do prêmio. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Está ótimo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.